Pessoal, tô aqui no estande da Encefra. Tô aqui com a Rayane. Rayane, fala pro pessoal. Oi, gente. Qual que é o novo... Qual que é o estande da Encefra aqui? Fala pro pessoal encontrar. Ó, a gente tá no Papelhão B, no estande 1336. Passa aqui e vem conhecer nossas novidades, tá bom? Mas, eu passei aqui, eu quase... Eu quase... Eu fiquei tonto, sabe por quê? Essa cozinha aqui tá ao contrário. O pessoal criou um ambiente invertido aqui, galera. Ficou bem bacana, olha lá. Pessoal, aqui virou o point das fotos aqui no grupo Fragnage. Quer tirar foto aqui? Quer filmar? Quer gravar aqui? Vem pro estande da Encefra, pessoal. E, ó, grava aqui. Bem bacana. Show de bola esse aqui, ó. E tem muita novidade. Tecnogress em alt-premium, réguas, formatos e texturas bacanas, porção natural e muito mais. Vem pra cá, dá um pulo aqui, galera. Vem pra cá, dá um pulo aqui. Tchau, tchau.